Olá pessoal, aqui é o Dr. Bruno Benigno, urologista aqui em São Paulo, diretor da clínica Uruonco e coordenador de uma das equipes de urologia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. E hoje eu vou explicar um estudo que foi publicado em setembro de 2023 e que pode ser uma grande evolução no tratamento do câncer de próstata. Esse estudo é interessante porque urologistas norte-americanos testaram o uso intraoperatório de uma nova tecnologia chamada Spacimen Patch CT para guiar as cirurgias de próstatas com robótica e a retirada dos gânglios que ficam ao redor da próstata. Eles realizaram três casos dessa cirurgia utilizando o robô DaVinci e durante a cirurgia eles injetaram esse marcador, o galho PSMA, nas veias do paciente. Depois de remover a próstata, os linfonodos também, eles analisaram as amostras desse tecido e uma máquina especial que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês. Os resultados foram animadores. Eles descobriram que essa máquina conseguia mostrar de forma muito clara se as margens da cirurgia estavam livres do câncer, o que é essencial para evitar recidivas. Além disso, eles conseguiram também identificar um linfonodo com metástase e com muita precisão. Ele era muito pequeno. A média dos gânglios removidos foi de 17,3, o que é bastante para esse tipo de cirurgia. E essas imagens do PET scan dentro da cirurgia mostraram que pacientes sem metástases que não havia mesmo a captação nos linfonodos, enquanto naqueles com metástases, de fato, essa captação se destacava. No entanto, um dos casos de doença mais avançada, os resultados foram menos conclusivos e foram controversos. A grande notícia aqui é que o uso intraoperatório dessa máquina de PET scan pode ser viável e melhorar significativamente as margens cirúrgicas e o status dos linfonodos após a retirada da próstata. E pode ser um avanço no tratamento, permitindo cirurgias mais precisas e melhores resultados para os nossos pacientes no futuro. Para resumir, agora eu vou listar os tópicos mais importantes que o estudo destaca. Além da importância dos resultados para os pacientes com câncer de próstata que vão ser submetidos a essa cirurgia de prostatectomia robótica. Primeiro, melhor precisão cirúrgica. Os resultados são essenciais porque eles mostram que essa tecnologia, como eu já falei, pode aumentar a precisão da cirurgia. Isso significa que nós, cirurgiões, podemos remover o câncer de próstata reduzindo os riscos de recidiva da doença. Número dois, identificação de metástases, que a capacidade de identificar esses gânglios com metástases de uma forma mais precisa é muito importante. Isso nos ajuda a determinar o estágio real da doença e planejar tratamentos adicionais, se necessário. Número três, redução de complicações. A decisão precisa dessas margens cirúrgicas, a detecção, ela pode reduzir o risco de complicações pós-cirúrgicas e a necessidade de tratamentos adicionais, como a radioterapia. Número quatro, resultados melhores para pacientes. Esse estudo, ele tem o potencial de melhorar os resultados para oncológicos, para pacientes com câncer de próstata submetidos a essa cirurgia. Isso significa uma melhor qualidade de vida, uma preservação do esfíncter urinário e dos nervos da ereção. Número cinco, a evolução da cirurgia robótica, que é uma técnica que já existe há 20 anos e abriu muitas portas para procedimentos mais precisos e eficazes no tratamento dessa doença e de outras doenças oncológicas. Portanto, os resultados desse estudo são de grande importância para todos nós, pacientes e médicos, que pode oferecer uma perspectiva de tratamentos mais eficazes e melhores resultados no combate do câncer de próstata. Infelizmente, o equipamento ainda não está disponível no Brasil até o momento, mas eu vou seguir acompanhando a evolução dessa tecnologia e eu espero trazer novidades aqui em breve. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site www.clinicauronco.com.br. Vai ser um prazer interagir com você lá. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!